Pode um profeta comer merda? Será que é certo, correto, um profeta receber uma mensagem de Deus, vou colocar dessa forma, e Deus pedir para que o próprio profeta coma a sua própria merda? Por que eu estou colocando isso? Para aqueles que acreditam na veracidade das informações contidas na Bíblia, para aqueles que acreditam piamente que nela está a verdade, nela contém a verdade divina, de Deus, soberana, etc. Então, se tem que aceitar que realmente houve um momento da história ou qual um profeta comeu as suas próprias fezes, ou a sua merda, sua bosta, não é um português bem claro mesmo. Aí minha pergunta, será que os profetas que se dizem ser profetas nos dias de hoje, comeriam suas fezes, comeriam sua merda, a sua bosta? Porque hoje levantarem diante de um público e dizer assim diz o Senhor é fácil, é fácil. Levantarem e dizer assim diz o Senhor é fácil agora, comer a própria merda, aí seria bom, não é? Interessante, seria bom. Então é o seguinte, senhores, o texto ao qual eu farei uso, que é o 4,14, diz o seguinte, diz assim, E o que comer será como bolos, isso no português, tá? Como bolos, de cevada, e o cozerás como esterco, colocou o vocábulo esterco, que sai do homem, a própria merda que sai do homem, diante dos olhos deles. Aí em hebraico se tem Então, aí vem uma questão que eu faço a pergunta. Será que o profeta Ezequiel comeu sua própria merda? Alguns dizem que não, que ele apenas cozeu seu alimento em cima da merda. Então diz, não, não, professor. Quando Deus dá a mensagem para ele, na verdade, ele come lá o pão, ele come o bolo, de cevada, com os ingredientes, e quando ele vai assar ou cozer, aí ele assa em cima da merda, em cima do estrume, em cima do excremento, é o que algumas pessoas alegam. Mas vamos ver se isso procede, tá? Continua a observação aqui. Mas será que ele cozeu? Seu alimento em cima da merda ou cozeu seu alimento com merda? E aí, o que vocês acham? Ele assou ou cozeu seu alimento em cima ou com? Assou em cima da merda ou ele assou com merda? Se assar com merda, é que a merda faz parte do ingrediente. O que vocês acham? São duas preposições, né? Em cima e com. Em hebraico, nós teríamos aqui o beit, e aqui nós teríamos al, sobre. Aí é interessante observar, se no texto ou no versículo, qual das preposições estão fazendo parte do vocábulo, ou quais as preposições que estão inseridas dentro da oração. Aí fica bem mais fácil, né? Bom, gente, analisando o vocábulo merda, eu pude observar, vou fazer uma distinção aqui embaixo, que eu tenho dois vocábulos em hebraico para merda. É, Bekele, esse aqui, esse aqui é um, e eu tenho outro vocábulo aqui, que é de Seat. Tem esses dois vocábulos. Bekele e Seat. Esses dois vocábulos me traz, literalmente, a tradução, vou colocar bem o português aqui, de merda. Vou colocar isso aqui de bosta, vai, para facilitar. Bosta, merda, fezes, o que seja, o que os senhores quiserem acreditar. Então, eu tenho esses dois vocábulos inseridos aí em Ezequiel, capítulo 4, versículo 12. E, esse vocábulo significa merda, Seat significa bosta, fezes, excremento, o que os senhores acharem por bem. Bom, gente, aí eu fui analisar os vocábulos, é interessante que é, esses dois vocábulos são inexistentes no texto. Eles acabam enfatizando a situação no versículo 12. Então, se eu fosse parafrasear, se eu fosse, não, vou parafrasear, porque o português, primeiro o português coloca assim, e o que comer, ele será como bolos. Esse como aqui, deixa eu fazer um adendo aqui, como bolos, não é no como, no verbo comer não, tá? Não é no verbo comer não, aqui, tá? Não é isso. Aqui o como é um símine, que esse símine é a irmã da metáfora, só para os senhores entenderem. Então, esse como, poderia utilizar semelhante bolo. Então, ó, você está ficando assim, ó, e o que comer, será como bolo? É, pode ser ou pode ser. Tá certo? Porém, o português, ele coloca o símine. Coloca. Porém, o texto hebraico não faz o uso do símine aqui, tá? Ele não faz uma questão de comparação, beleza? No hebraico não tem isso. Não é que não tem. Tem, mas não nesse versículo, tá? Nesse versículo não tem símine algum aí, não. Então, parafraseando de forma interlinear, grosseiramente, a tradução interlinear fica dentro da seguinte forma, ó. Bolo de cevada comerás, e ela, e ela, né? No caso do bolo, né? Porque existe um sufixo feminino no texto em hebraico. E ela com merda de bosta humana assará diante dos filhos deles. Então, existe essa complementação. Então, o bolo de cevada comerás. E pode colocar, e ela com merda. Ou pão, né? Pão, bolo. Porém, outro detalhe também para analisar, é que no versículo 12 aparece a expressão bolo. Já no versículo 15 vai aparecer a expressão pão, que é levem. Então, é bolo ou é pão? Bom, que cada um queira falar. Mas os vocábulos são distintos. Existe um vocábulo específico para pão, que é levem, e existe um vocábulo específico para bolo, tá? Aí, literalmente, peraí. Bolo de cevada comerás. E ela com. 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 Aí está o detalhe, tá? Com. Porque nesse vocábulo aqui, ó. Aqui está a preposição, ó. Olha aqui, ó. Então, eu não posso dizer, colocar assim, ó. Bolo de cevada comerás. E sobre a merda. E sobre a merda. E sobre merda. É bosta. Humana. Não. É com merda mesmo. Aqui, ó. A preposição aqui, ó. O beite aqui, ó. Eu tenho a preposição beite, eu tenho a preposição lamede, eu tenho a preposição cafe, e por aí se vai. Então, cada preposição tem a sua especialidade dentro da oração. Se eu quisesse colocar sobre, eu utilizaria essa expressão aqui, tá? Essa preposição. Mas no caso está sendo aqui, ó. Em, por, com. Tá? Com. Então, com merda. Então, não. Um profeta iria comer o polo com a sua própria merda. O lado bom é que existe uma ênfase aqui, ó. Merda e bosta. É. Então, a tradução ficaria... Bolo de cevada comerás e ela com merda de bosta humana assará diante dos olhos deles. Essa é a tradução interlinear grosseiramente do texto. Aí, chegando no versículo 15, algumas pessoas querem alegar a seguinte explicação aqui. A versículo 15 diz assim, ó. De Ezequiel 4. E disse-me, vê, deite esterco de vacas. Porém, no texto você não vai ver esterco nenhum de vacas. Mas vamos colocar que Deus dá esterco de vacas. Em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Opa aí, professor. Então, é o seguinte, então Deus deu para Ezequiel, vou apagar aqui, então vou colocar aqui embaixo. Então, Deus deu para Ezequiel esterco de vaca, em lugar de esterco de homem. Ah, tá, resolvido. E diz o texto, e sobre ele prepararás o teu pão, que é a expressão, alemhen. Aí sim, alemhen, aí faz a complementação. Aí você tem, sobre eles. Aí você tem, sobre. No versículo 15, só tem um problema. Lá não está falando de estrume, deite esterco de vacas, em lugar de esterco de homem. E sobre ele prepararás o teu pão. Primeiro que não aparece vaca. Mas vamos colocar que aparece vaca, não tem problema não. Aí, então, ele vai assar mais no esterco de homem. Vai assar no esterco de vaca. Só tem um problema, gente. Quando eu chego na oração, são duas questões. Ele vai fazer um bolo com a sua própria merda, e vai assar na merda, ou no esterco da vaca. Simples assim. Mas o ingrediente do bolo, o qual Ezequiel vai fazer para si mesmo, não vai deixar de ter um ingrediente de merda, de bosta, de fezes. Ele vai comer um bolo com a sua própria merda, com a sua própria bosta, com a sua própria fezes. E aí? O que os senhores acham disso? Então, fechando o raciocínio, apenas detalhes. Mas o importante é que, além de ser preparado sobre excremento no próprio bolo, haveria merda do próprio profeta. Então, quem acha e acredita que o profeta Ezequiel não comeu bolo com a sua própria merda, mas que a merda do profeta foi apenas para assar ou cozer o bolo, está totalmente equivocado, porque a preposição peito não me permite dizer que ela sou sobre. Já no versículo 15 existe a preposição. Mas é no caso que diz que é assado em cima do excremento da vaca. Mas o ingrediente é merda. Tanto que o versículo 13 em diante, ele começa a questionar, dizendo para Deus que nunca tinha comido nada impuro, senhores. Aí eu quero fazer a alusão aos profetas dos dias atuais, que se julgam serem profetas. Os senhores serem profetas verdadeiros, sabe o que falta os senhores comerem? Merda, bosta e fezes. Não é do seu companheiro não, é a sua, a própria. Se você se julga ser um profeta de Deus. Aí eu me pergunto, será que existe profeta de Deus nos dias atuais? Ou será que esse Deus da Bíblia aí, do Antigo Testamento, parece que está meio que embriagado? Não sei, os senhores que questionam aí. Então fica aí a dica, mais uma live para aí para os senhores. E não se esqueçam, os senhores se inscreverem no meu canal do YouTube, Fábio Sabino. Vai lá no canal do YouTube, se inscreva lá para receber as devidas atualizações. E não esqueçam de curtir a fanpage, tá? Publique a fanpage aí para outros grupos, para as pessoas curtirem, porque vai ser só vídeos folênicos daqui para frente. Não se esqueçam também de entrar no meu site e adquirir meus produtos, que é o www.professorfabiosabino.com.br.